Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu trouxe para vocês uma configuração muito importante que eu vou pedir um pouquinho de atenção. Estou falando do controle de paz para o smartphone com Android que você deu ao seu filho, filha, não é? Acontece o seguinte, ele termina tendo acesso meio que irrestrito ao conteúdo da internet. E existe um meio de controlar os aplicativos que eles encontram através da loja, da Play Store e também os vídeos que são acessados pelo YouTube. Sabe, você não tem tempo de ficar todo momento de olho no que eles estão acessando, não é? Então na primeira configuração eu vou mostrar para você como fazer esse controle através da loja de aplicativos. Então vamos lá, a primeira função que nós vamos usar está aqui na Play Store e é muito simples, você vai abrir a loja de aplicativos e você vai tocar nesses três tracinhos aqui em cima. Ao tocar nos três tracinhos, um menu será aberto e você vai rolar aqui para baixo. Você vai tocar no item configurações e vai rolar a tela até encontrar o controle dos pais. É esse item que nós vamos usar. Toca aí em controle dos pais e olha como ele está desabilitado, não é? Você simplesmente vai habilitar e ele vai pedir um pin. Sabe por que é importante? Porque você passa a controlar para que a criança não vá lá e desative. Vamos lá, vamos criar um pin. Esse pin serve como uma senha, tá? Eu vou dar ok, digitar novamente. Ok novamente e está aí, controle dos pais ativado. Você pode fazê-lo para apps, jogos, filmes, músicas, para o que você precisar. E ao tocar, você escolhe simplesmente a classificação que você quer. Olha que legal, eu posso ir diminuindo aqui, eu classifiquei como 18+, mas eu posso diminuir a idade. Eu vou pôr aqui, olha, para 12 anos, deixando em 12, eu vou salvar. E a partir de agora, os apps e jogos ficaram classificados como 12 anos. Você pode fazer isso também para filmes ou músicas. Legal, não é? Olha, se a criança depois tentar burlar essa situação e voltar aqui nas configurações, olha o que acontece. Controle dos pais, vou desativar, ele vai pedir o pin. Olha, essa é uma configuração muito importante e antes de mostrar para você como fazer a configuração no aplicativo do YouTube, eu vou pedir que você deixe o seu like para que mais pessoas possam encontrar esse vídeo. Ajudaria muito se você pudesse também fazer um compartilhamento. É bem simples. Você pode tocar no botãozinho de compartilhar que fica logo aqui no meio e enviar pelas redes sociais. Na segunda dica, eu vou mostrar para você como fazer o controle de pais para que o YouTube filtre as pesquisas através do aplicativo do próprio YouTube. Vamos lá? E olha, a resposta é sim. No YouTube você tem uma configuração bem parecida que também funciona como controle dos pais. O que é que você precisa fazer? Acessa a página do YouTube. Ao acessar a página, você vai tocar aqui na foto de perfil e vai chegar no menu de configurações. Você toca em configurar. Em seguida, você vai em gerais. E em seguida, você vai rolar a tela para baixo. É aqui que você vai encontrar o modo restrito que ajuda também a manter os vídeos com filtro de conteúdos para maiores. Olha o legal que a partir de agora, as pesquisas do YouTube vão filtrar, pelo menos tentar filtrar esse conteúdo e deixar a conta do seu filho ou filha mais segura, não é? Olha, nenhum filtro é 100% preciso, mas fazendo essas configurações, pelo menos você já tem um controle adicional sobre o conteúdo que seu filho ou filha anda pesquisando através do celular. Eu não sei se o seu filho ou filha usa celular. Aliás, isso é um outro tema que nós podemos conversar por aqui, né? Mas conta para mim se você já deu um celular para os pequenininhos, vai. Ah, e com qual idade você fez isso? Porque aí nós aproveitamos os comentários de vocês para fazer um segundo vídeo. Se você tiver dúvidas, deixa também nos comentários que eu vou responder algumas dessas perguntas no próximo vídeo sobre esse tema. Olha, eu espero que você tenha gostado das dicas, das configurações. Nunca é demais, eu acho, a gente tentar proteger quem a gente ama, não é? E a gente se vê quando? No próximo vídeo. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal porque tem vídeo novo sobre tecnologia, segunda, quarta e sexta, sempre às 20h30. E a gente se vê depois. Até logo então, um grande abraço. Tchau, tchau.